Rapaziada, e o Kevinho conhece... Desde quando, mano? A gente conhece. 16, não é? Ou 15? Ah, mano, faz uns... Faz tempo, hein, mano? Foi o quê? 2015, né? 2015? Acho que o Tubalatão é 2015. É. Não, mas eu ainda conheci você... Eu conheci o Igão nessa época, né? É, eu te conheci no dia do clipe. É, então, o Mítico ainda fazia... Foi um ano, dois anos antes, sei lá. Mano, muito tempo antes. O Kevinho, meu Deus. Só a... Só a capa. Só a capa. Só a capa. É isso aqui, ó. Mas, mano, mas não sei, cara. Eu acho que o Portuga já sabia que você ia virar, mano, tá ligado? Então, tipo, ele... Era numa fase ali com o YouTube, os YouTubers ali, a gente gravava vídeo e você colocou o nós, Dani Russo. Mano, na real, eu tava até lembrando isso em casa, mano. Eu assistia muito vocês, tá ligado? Aí eu... No seu canal, eu lembro que no começo dos seus vídeos, você colocava funk, tá ligado? Aham. Aí eu lembro que um dia você colocou a música, o Grave Faz o Tum, eu e o Davi, mano. E eu já acompanhava o seu canal. E eu acompanhava a Dani também, com as playlists, os bagulho. Aí você mandou direct? Aí eu mandei direct, eu acho, e colhei no evento de vocês. Mano, isso é muito engraçado. Aí a gente tava no Hotel Fazenda, e aí eu editei, e era uma cena. Nós no Hotel Fazenda, fazendo uma bagunça, que é a Dani Russo com meus amigos. E tem um vídeo. Aí o Kevinho foi e me mandou mensagem. Mano, caralho, da hora, você botou minha música aí no seu vídeo, que não sei o quê. E aí a gente começou a se aproximar, e a gente foi fazer um evento, e o Kevinho, você foi lá aparecer, mano, e cantou uma música, foi mó zoeira, e aí a gente começou essa parada. Foi mais você e a Dani também, mano. E tipo assim, foi bem no começo mesmo, mano. Foi tipo assim, a primeira música minha que começou a andar, tá ligado? Que eu gravei com o Davi. E tipo, esse evento foi um dos primeiros que eu vi que o povo tava cantando as minhas músicas também, tá ligado? Mas você tinha uma com o Kevin que tava andando, não tinha? Tinha, tipo, deu uma andadinha também. Inclusive o Kevin foi o primeiro artista que, tipo assim, gravou comigo, mano. Tá ligado? É bom falar disso também, porque acho que muita gente nem sabe. Ele foi o primeiro artista que me deu a oportunidade mesmo, mano. Tá ligado? Tipo, eu nem tinha música estourada, nem nada. O moleque chegou. Gostava de mim mesmo, tá ligado? E falou, vamos meter marcha. Caralho, o Kevinho é foda, né, mano? É, foi essa pra você cantora a minha playlist. Qual que era? Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu é, quebra de... Foi, mano. Isso aí foi em dois mil... Sei lá quando foi, faz tempo. Mano, sabe uma cena que eu nunca vou esquecer? Eu não sei se você lembra, Kevinho, mas é tipo, na gravação do Tumbalatum, a gente comendo em algum barraco, mano. Sim, na rua, pô. Na rua da gravação. Luiz do Cor. Que era, tinha o bar lá, não era? Na frente, pô. É, a gente comendo assim, e aí você comendo, aí eu falando assim, mano, você vai estourar, viado. Aí você meio que tipo, ah, mano, tomara que não sei o que. Tomara, tomara. Mas você tava mó ansioso que era seu primeiro clipe com o Zila, pá. Era, mano, era verdade. Era um dos primeiros, foi o segundo esse. O primeiro foi com o Davi. Esse foi o segundo. Ah, mas foi o primeiro... Ah, meio sozinho, foi. E eu fiquei tipo assim, mano. E também, eu não sei se já tinha antes isso de algum MC ter levado vários youtubers, mano. Acho que não sei se já tinha isso na época. Não, acho que você puxou esse bone. Eu tinha gravado um com o Davi, aí eu e a Dani tinham gravado, eu não sei se foi com o Davi ou com você o primeiro. Davi. Foi com o Davi. Camisinha. O que o Davi, ele falou no dia, a gente saindo da... Ó, eu lembro até hoje, o Portuga mandou o Uber lá em casa, porque a GR6 é longe pra cara da minha casa, aí eu fui até lá. Aí chegou lá, tava... Mano, o GR6 é aquele... Naquela época lá, você chegava lá, encontrava 19 mil MC, e o Davi falou assim, ó, no meu tinha dois, já andou? Agora no dele vai ter 40? Estouro? Foi. Puta, qual que era do Davi? Ah, então foi do Davi primeiro. Camisinha, vamos cuidar, pra não ter problema. Esse foi o primeiro clipe, tipo, eu não sabia, aí os caras falaram, mano, os caras da Chase estão procurando você e a Dani pra colar nos clipes deles. Aí eu coloquei no Davi. Aí com o Kevin, o Portuga começou a pá. Mas, mano, se vocês colocarem Kevin no Tubalatum, vai tá o Igão lá. Com 60 quilos. Vai tá eu. Nossa, mano, vai tá só a camas. Mano, na... Foi tudo magro, agora vai tudo inchado, cara. Na abertura do clipe, já tá lá eu, lá tá nós zoando, já... Mano, que porra, cara. Não, foi uma época muito foda essa. Foi foda, né, mano? As suas... Mano... E depois dali foi... Mano, graças a Deus, depois da Tubalatum eu lancei e olha a explosão, né, mano? Que aí foi, tipo... Você também tava no clipe, mano. Tô, mano. Mano, acho que tem gente que não sabe, né, mano? O mítico tá no Tubalatum e não olha a explosão no clipe, galera. E também tô em outro. E o Miguel tá no Tubalatum. Eu tô naquele outro do parque lá, velho. Aquela lá... Do parque. O clipe. Isso. Rabiola. Isso, caralho. Verdade, o Rabiola. Eu tô parecendo a liminha no Rabiola lá. Tem uma dessas danças juntas. É verdade, na perda da piscina. Aí eu chegava pro diretor e falava assim, mano, o que que eu faço? Foda-se, fica dançando aí. Mas depois do Tubalatum você lançou aquela do cavaquinho, pô. É. Cara, você sabe mais que eu, mano. Olha, lancei, foi o Graifaz o Tum, depois foi o Turutum, que é essa aí. Que foi na praia, mano. Se eu não me engano, foi em Santos. Eu não colei, porque eu não sei o que que deu, mas eu não colei nesse. Foi uma galera, pô. O Kevin participou desse clipe também. A gente tá o Juno Alves. O Juninho. Lustosa. A Mirella. É a novela? Lustosa, tá, também. Mano, eu lembro que essa música foi foda também, mano. Porque foi depois do Graifaz o Tum e tipo assim, eu falei, mano... Peraí, foi o Graifaz o Tum Cara, não foi o Tum Balatum. Não foi o Tum Balatum. Não, o Tum Balatum primeiro. Não. Aí você só me foca, não. Tá, Tum Balatum. Então deixa eu falar. É verdade, eu gravei o Graifaz o Tum com o Davi, ele me deu a música, ele me deu a Tum Balatum, mano, acredita? A música era dele? Era dele, pô. Eu gravei o Graifaz o Tum e começou a andar, tá ligado? Aí eu comecei a fazer uns showzinhos já, pá. Depois de mó luta, vários anos, não corre, mano. Aí o Davi falou, mano, tô com essa música aqui e já mete marcha. Ele só falou isso. Caralho, o Davi foi irmão. Ele falou aqui, eu acho. Não lembro. Eu acho que ele falou, Davi é mossa, hein, mano. ele falou só mete marcha. Você é louco, Davi é foda demais, tem que respeitar o homem, pai. Há anos, ele falou só mete marcha. Aí eu fui no Jorginho e já gravei as duas, mano. Se eu não me engano, eu gravei no mesmo dia que eu gravei o Graifaz o Tum com ele, eu gravei a Tum Balatum. Aí depois, aí pô, foi que vocês foram no clipe. Aí depois foi a Turutum, que foi na praia, mano. Eu lembro que foi, mano, só o cara que foi filmar no dia, tá ligado? Acho que os caras não estavam botando muita fé na música, tá ligado? Eu lembro que não tinha tipo assim, mano. Só tinha o cara pra filmar e eu chamei os moleque, tá ligado? Falei, vamos meter marcha e o bagulho deu certo, graças a Deus. Qual que é aquele que foi muito foda a gravação, que tipo, tinha... É no... Eu, Dede e Você e... Ah, esse aí é do... Olha a Explosão? Não, no... Ah, foi... Olha a Explosão, olha a Explosão. No Yacht, os caralhos. Tomar no cu. Na minha me chamaram pra comer churrasco e tomar catuada. Os caras foram no do Yacht. Não, esse aí nós ficou numa mansão muito monstra no Yacht. Deixa você... Eu já gravei o clipe, mas essa gravação desse clipe foi muito legal. Eu quebrei um vidro do Yacht. Não, eu lembro que nós fez maior festa à noite ainda, mano, na casa do bagulho. Nós estávamos numa mansão muito louca. Esse clipe foi muito louco. Foi, mano. Isso aí foi a virada de chave mesmo, mano. Eu lembro que você fez quando você lançou o Tubalatão, você fez uma live de lançamento. Sim. E chamou nós e pá. É verdade. É verdade. Eu lembro, cara, porque era o começo do meu YouTube também. Foi bem ali, então eu lembro e acompanhei bastante. Aquela época todo mundo estava muito emocionado, era muita coisa... Tudo era muita novidade, era novidade pra caramba. Mas você já estava uns dias já no YouTube, né, mano? Você começou então meio que nessa época. Eu comecei em 2015, meio de 2015. É, foi quando eu comecei a estourar também, em 2016, 2015. Nossa, mas foi uma atrás da outra, mano. Não, mano, graças a Deus. Aí depois disso aí, aí foi vários, mano. O grave bater. O grave bater também foi foda, mano. Aí depois foi mexendo marcha, mano, nas músicas, graças a Deus, velho. E aí E aí E aí E aí E aí